Oiê, bom dia gente, tudo bom com vocês? Bom, agora acho que são umas 8 horas da manhã Eu tenho dormido cedo para acordar cedo Porque Florianópolis é tão bonita Então a gente tem que acordar cedinho para aproveitar bastante Hoje é sexta-feira, eu estou saindo então aqui para caminhar E eu vou conhecer a Ponte Ercílio Luz Porque quem não sabe, eu morei aqui em Florianópolis um ano Mas eu morei no sul da ilha E quando a gente mora no local, a gente acaba não indo Em tudo que a cidade tem para oferecer E como esse mês eu vou ficar aqui até o final de fevereiro Então eu estou aproveitando para conhecer bem Florianópolis Que eu não conheço ainda alguns locais E hoje eu estou indo então lá na Ponte Ercílio Luz Antiga, que é a ponte que estava fechada para visitação E agora ela é aberta Então eu vou fazer umas imagens para vocês lá Que é fantástico aqui o local E ela dá para ter uma visão assim bem legal aí De alguns pontos da cidade Ali da entrada da cidade de Florianópolis Então bora lá comigo conhecer A Ponte Ercílio Luz Que eu não conheço ainda E eu vou fazer algumas imagens para vocês Aqui atrás de mim, tem o Parque da Luz Que também dá acesso lá Mas eu preferi fazer esse caminho aqui Vou conhecer a ponte e volto então Por dentro do parque ali para fazer algumas imagens para vocês Então bora lá conhecer comigo aqui a Ponte Ercílio Luz E depois a gente vai então conhecer também Opa! A gente vai conhecer também ali o Parque da Luz Vamos lá? Olha que gostoso para sentar aqui no final da tarde E ver o pôr do sol, gente Olha essa imagem O que é isto? Meu Deus do céu Então nós vamos lá na Ponte Ercílio Luz Acho que dá a volta por ali Ali é a entrada Aqui tem mais tato Vamos ver quem é Esse então é Ercílio Luz Tem uma homenagem para ele aqui Essa estátua Essa cidade é um paraíso, gente Brasil, hein? Meu Deus! Então chegamos aqui na ponte É bem pertinho de casa, gente Acho que dá uns... Nem dez minutos não deu, viu? A gente vai caminhar A gente passando para o lado de lá Então a gente chega aqui no continente Porque quem não sabe Então Florianópolis é uma ilha Tchau, gente! Tchau, gente! Se inscreva no canal. Então, gente, essa ponte aqui, Ursílio Luz, é a ponte antiga. Lá fica, então, a ponte nova que passa os carros. Essa ponte aqui, então, liga a ilha de Florianópolis ao continente que é São José. Então, eu já morei em São José também, mas aqui é melhor. Aqui em Florianópolis é mais gostoso porque tem mais coisa. Apesar de que aqui, para morar em Florianópolis, necessariamente você tem que ter carro, né? Que nem agora eu vim, mas eu estou turistando. Então, pego o ônibus e tal. Agora, para morar aqui, se você quer ir de um ponto para o outro, o ideal realmente é que você tenha carro. Então, essa ponte aqui, quando eu morava aqui, ela não era aberta para visitação. Ou se era, eu não estava sabendo. Então, agora eu vim aqui, vou caminhar, então, até mais um pedaço dela ali. Vou acabar, acho que atravessando para o lado de lá. Eu estou meio destreinada porque eu fiquei muitos meses sem caminhar. Fiquei muitos meses lá em Belmonte e ali quase eu não saía para caminhar. Curitiba eu fiquei doente e também não saía para caminhar. E agora, aqui em Florianópolis, que eu estou voltando de novo a fazer umas caminhadas e estou com a batata da perna até doendo. Porque aqui é muito morro, muito sobe e desce, então acaba doendo um pouquinho. Mas eu vou me forçar um pouco a caminhada porque é a única atividade física que eu faço, né? Então, eu tenho que realmente caminhar. E agora, então, vou filmar mais um pedaço aqui da ponte para vocês e depois a gente passa ali no parque, então, Parque da Luz. Vamos lá? Olha, gente, aqui no meio da ponte, está passando alguns ônibus, mas a gente não pode passar aqui. Uma que é caminho de carro, né? E outra que a ponte está em obras, ó. Então, ela está aberta para visitação das 7 da manhã às 22 horas e depois ela fecha para continuar as obras. Então, a gente só pode caminhar aqui nessa passarela aqui, ó. Estamos quase chegando do lado de lá e daí já é o continente. Gente, ó. Meu Deus! Aqui, então, já sai ali para a parte do continente. Eu não vou para lá. Vou voltar aqui para a ilha de novo. E vamos, então, conhecer lá o Parque da Luz. Muito bonito aqui. Pena que não dá para entrar aqui no meio, ó. Mas está valendo o passeio também, né? Porque aqui é onde passa carro, né? Não tem como entrar ali mesmo. Acho que nem se tivesse aberto. Muito bonito, viu? Florianópolis é um paraíso. Opa! E passa bicicleta também, gente. Bom, agora eu vou voltar. Então, nós vamos lá no Parque da Luz. Os catarinenses também são muito simpáticos, viu? Eu sempre gostei de morar aqui. Quando eu morei aqui, povo hospitaleiro, risonho, conversador também. Gosto muito daqui. Olha, agora, falando para vocês, entre Curitiba e Florianópolis, essa última vez que eu fui, acho que eu ficaria com Floripa, viu? Floripa ainda está mantendo mais a característica dela do que Curitiba. Achei que Curitiba está com muito mendigo, muita pichação, muita sujeira no centro. É claro que tem ali as partes mais nobres da cidade, né? Mas aqui não. Aqui mesmo o centro, nós vamos fazer depois uma passeada no centro para vocês conhecerem. Eu achei que mesmo o centro da cidade aqui ainda mantém um pouco mais as características do que Curitiba tem mantido, viu? Se fosse, então, para voltar a morar aqui, seria Florianópolis. O bom aqui de Florianópolis é que ela é uma cidade bem ecológica e tem muitos pontos para você caminhar, para quem gosta de caminhar de bicicleta. No meu caso, mais a pé, né? E é um sobe e desce que eu vou falar, viu? O que fortalece é a batata da perna aqui. É! Endurece tudo. É bom porque daí fica com o bumbum duro, coxa dura e batata da perna dura, né? Vou fazer mais umas imagens aqui do parque para vocês. Que é maravilhoso, viu, gente? Uma passe. Poucas pessoas, né? Porque é cedo ainda. Eu gosto sempre de sair bem cedinho para ter mais privacidade, né? Senão depois começa a juntar muita gente. Bom dia! Juntar muito turista, né? Aí já começa a ficar meio ruim. E hoje é sexta-feira, nem vou para as praias porque sexta e sábado, sábado e domingo já viu, né? Então vou passear mais aqui no centro. Vou fazer umas comidinhas, já deixar todas elas já prontinhas para durante a semana. Que a hora que eu chego já está pronta para comer, né? E agora a gente vai filmar mais um pouquinho aqui. Vou finalizar para vocês o vlog de hoje, tá? Olha isso, que delícia! Que gostoso! Todos os homens. A todos os homens. Ai, que coisa mais gostosa, gente. Tá escrito do lado de lá. Paz a todos os homens e aqui que a paz prevaleça no mundo. Pois é, seria uma boa, né? Paz prevalecer. Olha isso, gente! Que delícia! Ai, que coisa mais gostosa! Meu Deus do céu! Pertinho de casa, hein? Hum! Eu peguei no centro, aqui tem acesso a tudo. Ali a ponte deu nem 10 minutos, não deu de caminhada. Esse daqui também vocês vão ver, eu vou dar a volta ali logo e chego em casa. Muito gostoso, viu? Aqui. Aqui eu já passei na frente desse parque quando eu fui lá para... Passei por ali, desse reto lá e fui lá na Avenida Beira Mar Norte. Aqui se eu sair, vou sair numa rua ali chamada Rio Branco, que tem a Havan, que no final das contas eu comprei esta bermudinha aqui para mim. E tem também o Angelone, que eu faço compra lá. Só que daí as compras, quando eu faço as compras, eu pego o táxi para voltar, né? Porque... Ai com sacola aiada assim, ui, credo! Muito canseira! Gente, olha que coisa mais gostosa isso! Meu Deus de misericórdia! Ai, que paz, que paz, que paz, hein? Que coisa gostosa, gente! Quem não conhece Florianópolis ainda, realmente a Ilha da Magia! Olha o passarinho, coisa mais linda! Não vai dar para vocês verem, né? Aqui, olha que riquezinha! Olha que legal, gente! Tem atividade física aqui. Estão fazendo, não sei se é exercício, se é yoga. E aqui, estão fazendo uma surpresa aqui para uma senhora, ó! Piqueniquezinho, com bolinho, coxinha. Só coisa boa, engordativa, né? Olha esse bolo, que delícia! Tá! Muito legal, viu gente? Tem um parquinho para as crianças, né? Para os pais que vêm com os filhos, com os suíros. Tem um parquinho, tem uns homens ali, acho que eles estão arrumando. Bom, gente, é isso, então, o vlog de hoje. Finalizamos aqui no Parque da Luz. Agora eu vou descer ali aquela parte, vou... Não sei se eu vou para casa ou se faço mais um vlog para um outro dia para vocês, ali no mercado público. Talvez ainda vá lá agora, mas não sei ainda. Bom, espero que vocês tenham gostado aqui do vlog de hoje. Aqui o nosso passeio na Ponte Ercílio Luz e aqui no Parque da Luz. Eu, particularmente, amei. Era um local que eu ainda não conhecia aqui em Florianópolis. Gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado também aí do vlog que eu fiz hoje. Eu deixo um grande abraço aqui de Florianópolis para vocês. Espero vocês aí no próximo vídeo. Tchau! Tchau!